Você tem a pele ressecada? Tem percebido que a pele está mais seca, enrugada? Você sabe o que causa esse ressecamento da pele? E o que você pode fazer para melhorar o estado da pele de forma saudável? E será que o corpo inflamado tem uma relação direta com esse ressecamento da pele? Se você quer ter uma pele linda, maravilhosa, super hidratada, fique aqui até o final desse vídeo, que eu tenho várias dicas de beleza para te dar. Eu sou a doutora Daniela Cano, sou médica neutróloga, e você está aqui na Sou Saúde, o seu canal de saúde e bem-estar. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o ressecamento da pele, o que está causando ele e as soluções naturais que você pode fazer no seu dia a dia. Nós vamos explorar o que não te contam sobre o ressecamento de pele e como você pode melhorar a sua saúde de uma forma natural e mais eficaz. Eu não vou falar sobre tratamentos médicos ou produtos cosméticos específicos para a sua pele. Eu não vou falar sobre laser, peeling ou outros produtos químicos. O nosso foco aqui nesse vídeo será em causas e soluções naturais para o ressecamento da sua pele. O ressecamento da pele é um problema comum que pode afetar a qualidade de vida e a autoestima também. Então, compreender as causas e aprender como tratar a pele de uma forma mais natural pode trazer alívio e melhorar a aparência e a saúde da sua pele e você vai ficar mais feliz e se sentindo melhor, com uma autoestima melhor. Então, eu já quero começar respondendo algumas dúvidas comum que você pode estar tendo aí. O que realmente causa o ressecamento da minha pele? O ressecamento da pele pode ser causado por vários fatores, não é uma coisa só. Pode ser o clima frio e seco, pode ser excesso de banhos quentes, não é? O uso de sabonetes muito agressivos, adstringentes e até mesmo uma dieta inadequada. A hidratação inadequada e a exposição a produtos químicos também podem contribuir aí por esse ressecamento. E como eu posso melhorar o estado da minha pele de forma saudável e natural? Existem várias maneiras naturais de melhorar a saúde da sua pele, como manter uma boa hidratação já, tomando bastante água, usar óleos naturais, consumir uma dieta rica em nutrientes e evitar produtos químicos agressivos que podem estar prejudicando, sabe? Quando você usa aquele demaquilante ou hoje a gente tem muitos cosméticos aí que podem estar ressecando a sua pele e tem que prestar atenção com a qualidade dos cosméticos que você usa. E o corpo inflamado, será que ele tem uma relação direta com o ressecamento da pele? Sim, gente. A inflamação crônica no corpo pode afetar, sim, a saúde da sua pele. Tá tudo ligado, né? Uma coisa tá ligada com a outra. E essa inflamação, então, contribui pro ressecamento e outras condições de pele, como, por exemplo, psoríase, que é aquela doença que coça, coça, fica bem ressecado, não é? Quando a gente reduz essa inflamação, através de uma dieta anti-inflamatória e um estilo de vida saudável, isso vai ajudar, sim, a melhorar a condição da sua pele. Agora eu vou falar de três coisas que você deve evitar a todo custo se você quer ter uma pele saudável. Você não pode usar produtos agressivos. Utilizar sabonetes e produtos de limpeza que removam os óleos naturais da pele, não é? Agravando esse ressecamento. Você tem que entender que produtos que você pode usar ou não. Tomar banho muito quente e longo, ficar lá na água quente, ainda usando sabonete o tempo inteiro. Esses banhos quentes, não é? E longos, eles removem essa camada protetora de óleo que a gente tem na pele. E vai causar ressecamento. Então usa um banho mais brando, lá, mais morno, tá bom? E ignorar a hidração interna. Tem gente que fica usando hidratante, hidratante, hidratante. Mas se você tá focando apenas em creme e loções, sem considerar a importância da hidratação interna, através da injeção de água, né? E uma dieta equilibrada, não adianta nada ficar passando hidratante. Você tem que hidratar de dentro pra fora. Agora, eu quero te dar dicas super importantes pra você ficar com uma pele linda e hidratada, tá bom? Então, a gente tá falando aqui da hidratação natural, né? Se você tem que beber aí de 30 a 40 ml de água por dia, pra manter a sua pele hidratada. De 30 a 40 ml por quilo de peso. Então, se você tem 70 quilos, você vai tomar lá 2 litros e 100. Se você tem 60 quilos, né? Vezes 40, 2 litros e 400. Então, vai depender de quanto você pesa. Você pode calcular de 30 ml a 40 ml por quilo de peso. Esse seria o ideal. Se você corre, por exemplo, se você faz muito exercício, tá suando muito, tem que hidratar mais, tá bom? Se você é mais idoso também, o idoso não sente muita vontade de beber água. Então, precisa estar com uma aguinha do lado pra lembrar. O idoso, ele tem esse sinal da sede, tá um pouquinho preguiçoso. E aí, o idoso nunca tá bebendo água. Então, você tem que ficar com uma garrafinha e ir bebendo, né? E por isso que a gente fica com a pele mais hidratada também na terceira idade. Você tem que procurar usar óleos naturais, né? Você pode aplicar óleos hidratantes naturais na sua pele. Por exemplo, eu tenho uma rotina de skincare, né? Eu sempre hidrato a minha pele. E como é que eu faço isso? Então, eu tomo um banho. Eu evito tomar banho com água muito quente. Porque, nossa, quando eu tomo banho de água quente, fica seca mesmo. Então, eu uso o sabonete que já é mais hidratante. Não pode ser aqueles sabonetes muito adstringentes que você vê. Cada pele é de um jeito, né? Mas se eu tomo banho muito quente, uso aquele sabonete muito adstringente, eu percebo que a pele fica muito ressecada. Mas logo depois do banho, eu já passo o hidratante, não é? Porque a pele tá quentinha, eu vou passar o hidratante. E tô tomando água o dia inteiro também pra hidratar de dentro pra fora. Tá bom? E você pode ter outros óleos, né? Você pode ter óleo de rosa mosqueta, óleo de amêndoa. Tem óleos hoje, né? No mercado que são bem hidratantes e são mais naturais também. Você pode ter uma dieta rica em nutrientes também. Que nutrientes que você vai precisar? Bom, ômega 3, que é anti-inflamatório, hidratante. Vitamina A, vitamina C, vitamina E, que são antioxidantes e que vão ajudar também na produção da saúde da pele. Inclusive, alguns cosméticos estão usando essas vitaminas e minerais, não é? Mas a gente encontra isso nas frutas, nas verduras, nos legumes, nas castanhas, não é? Uma alimentação rica e bem colorida. Tudo que tem carotenoide, vitamina A, são os alimentos mais avermelhados, alaranjados, não é? Tudo que tem carotenoide. Abóbora, a manga, o melão cantalupo. E tudo que é mais alaranjado, assim, um pimentão, vai ter bastante carotenoide, vitamina A, que ajuda bastante na sua pele. E também eles vão proteger na sua pele contra o ataque dos radicais livres. A gente tá exposto o tempo inteiro, como eu falei pra vocês, cosméticos, produtos químicos, poluição do ar, que envelhece, produz radicais livres na pele, envelhece essa pele. Então, a gente, comendo esses nutrientes, a gente vai evitar, vai combater esses radicais livres e evitar aquele ressecamento e envelhecimento precoce da sua pele, tá bom? Evite também produtos agressivos, não é? Como eu já falei pra vocês, vocês procurem usar sabonetes mais glicerinados, que não tem muita cor, coloridos, com muitas químicas. Quanto menos ingredientes tiver, assim como no alimento, nos produtos também que a gente usa. Quanto menos produtos, melhor, tá bom? Menos ingredientes. E evite de usar também produtos de limpeza que não removam aqueles óleos naturais da pele, tá bom? Então, você tem que usar aqueles sabonetes mais neutros, sabonetes de bebê, sabonetes glicerinados, eles são melhor pra não ressecar a sua pele. Os banhos têm que ser morno e curto, não fica lá muito tempo, tá bom? Banho morno e limita o tempo no chuveiro pra evitar essa remoção excessiva dos óleos naturais que nós já temos na pele. Vocês sabem que a gente já tem um cebinho lá natural que protege a camada da pele. Agora, se você ficar muito tempo debaixo do chuveiro e usando sabonete o tempo inteiro, você vai tirar essa camada. Aí você vai gastar mais dinheiro usando mais hidratante. Você fica lá tirando a hidratação natural, depois você gasta com hidratante. Então, vão ficar menos tempo usando menos sabonete também ou usando sabonete mais neutro e você sai, passa menos creminha. Você vai economizar, inclusive, o seu rico orçamento, tá bom? E lembrando que no rosto usa sempre água fria. Não fica lavando o rosto com água quente que vai ficar com aquela pele ressecada e vai envelhecer o seu rosto. Deixe sempre o ambiente da sua casa mais úmido. Se você mora numa região que é muito seco, o clima, você pode usar um umidificador em casa. Especialmente durante os meses de inverno, que naturalmente são mais secos. Aí você mantém aquela umidade do ar e vai evitar o ressecamento da sua pele, inclusive das suas mucosas, como a narina, por exemplo. Você gostou dessas dicas? Então, começa hoje mesmo a beber mais água. Adicione o hidratante diário na sua rotina de cuidados para a pele, não é? E faça aquela hidratação também interna. Muito obrigada por nos assistir aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Curta e compartilhe com seus amigos, suas amigas e todo mundo que poderia se beneficiar dessas dicas. E eu sugiro também que você veja um vídeo que tem aqui no nosso canal no YouTube, que é o vício em chocolate, porque é tão difícil resistir a essa gostosura. Comer chocolate tem um grande impacto na saúde da sua pele. Eu espero que você goste do vídeo também e até a próxima.